No programa de hoje, a mulher que encarnou e enfrentou a turminha do cancelamento. Eu acho bem ruim isso. Autora do livro, Cancelando o Cancelamento. Eu juro que preparei o material que vai fazer você ver essa questão por um outro ângulo. A jornalista, palestrante e consultora de risco reputacional, que luta pela liberdade de expressão, Madeleine Lasco. Madeleine, está aqui, Madeleine. Fazia tempo que eu não te vi. A última vez, você estava aqui fazendo com Carlos Aros. Exatamente, Carlos Aros. Na época do velho. Você começou com o velho aqui, né? Comecei em 1998, na jovem círculo. Faranga. Apresentadora de São Paulo, agora era outra era geológica, né? O clima era diferente. São Paulo agora. Não tinha sensação térmica. São Paulo agora, eu era apresentadora. Que era tarde. Que era tarde. O de vocês era na hora do almoço, né? Isso, mas a gente nunca foi lá no... Não, nunca chamaram. A gente era só... Não, eles eram... Era tapete vermelho pra eles. A gente era do AM. O elevador não chegava lá. Entendeu? A gente era do AM. A gente tinha que preencher boletinho pra ganhar hora extra. Ô, Madeleine, então você é uma jornalista raiz daqueles dos antigos. Não é dessa turma mais nova. O que você acha que mudou daquela época do Zé Pereira, do seu... O que você acha que mudou na turma? Eu acho que mudou o ambiente digital e eu acho que existe uma coisa que se chama shownalismo. Que esteticamente se parece com jornalismo, mas que não é. Não tem o mesmo método de apuração, não tem o mesmo rigor. Vou te dar um exemplo. Fulano tweetou tal coisa. Isso é notícia? Isso é um vagabundo, né, cara? Vira matéria. É um vagabundo. Preguiçoso. O fulano tweetou tal coisa, primeiro que nem verdade é. O fulano tem assessoria, foi assessoria que colocou, foi ele que colocou. Por que que colocou? É parte de um plano de mídia, não é parte. Você tem que ver isso antes de falar pras pessoas. Só que o tempo das coisas mudou, né, Emílio? É muito rápido. Antes a gente fazia uma reportagem por dia. Hoje tem lugar que o moleque tem que dar dez textos por dia. O que você vai cobrar dele de responsabilidade? É. Fora que nem tem, né? Nem tá aí o negócio da clique. É muito rápido. Muito rápido. Ô, Madeleine, mas depois, eu lembro quando você foi pra África. Fui. Por que que você foi pra África? Porque eu fui ser, eu tinha um nível alto na campanha de erradicação da polio. Eu trabalhava na ONU, na campanha que erradicou a polio em Angola. Eu era consultora do nível P4 em comunicação pro desenvolvimento. Eu fazia lá publicidade, advoca-se, mobilização de voluntários. E a gente, felizmente, conseguiu erradicar a polio lá no ano de 2011. E você morou lá? Morei, grávida. Grávida, né? É. Não sou moro. Daí você, quando eu vejo um tuiteiro, que eu olho que aquilo não faz uma salada de fruta, você avalia como é o licito. Que não come uma mão na salada de fruta. É, eu fiz isso lá, era um trabalho que era meu sonho, assim, Emílio, eu me preparei pra minha carreira internacional. Isso foi quando? Foi que ano? 2010 a 2011. E você ficou na ONU quanto tempo? Eu fiquei na ONU um ano, porque eu tava grávida, minha posição era desacompanhada, porque era de altíssimo risco, então a sua família não pode ficar. Então eu não ia mandar um bebê de volta, eu não sabia que eu tava grávida quando eu fui. Caramba! Eu não ia mandar um bebê de volta, eu voltei com ele pra cá. Aí fui tentar carreira corporativa, né? Não deu certo, você é jornalista a vida toda, você vai querer se adaptar lá no quadradinho. Com os CEOs. Não, mas aprendi muito, porque agora eu faço consultoria na área corporativa e eu sou sócia de uma empresa, Golnew. Você tinha que fazer o programa aqui, ó, você tem que fazer aqui, você tem que trabalhar aqui, ó. O que? Na área corporativa? Não, na área de programa aqui. Programação. Os programas aqui tão mais ou menos. Você podia dar um tábua. Mais ou menos, mais ou menos. Mas se o povo vai querer trabalhar? Marquina Jovem Pan. Tô zoando, jornalista lá quer trabalhar. Os caras trabalhavam. Os caras trabalhavam, arrumam um jeito de não ter que trabalhar tanto, copia de um jornal, copia do outro. Tava aí falando das notícias de Israel. Nós estamos cobrindo a guerra sem ter correspondente de guerra. É verdade. Aí você vai mandar o cara pra lá, pro meio da guerra, ter que aprender outra língua. Não, não vai. É difícil. É difícil, né? Não, mas aqui ficou mais opinião, né? Hoje o jornalista ficou mais opinião do que apuração. É, o que é uma coisa, assim, muito estranha. Eu fui começar a trabalhar com opinião depois de 25 anos de jornalismo. Você manda bem, você manda bem. Tem repertório. Sim, mas eu tenho repertório. Eu trabalhei no Supremo Tribunal Federal, fui assessora parlamentar, fui gestora pública, trabalhei na ONU, além de trabalhar na imprensa. Eu sei o que é que eu tô falando e eu sei quem não sabe. Você tem uma bela carreira. É. Um currículo de palmas. Vamos lá, poucos. E também você é uma pessoa legal, porque tem gente que tem uma carreira bacana e é um puta de um babaca. É escroto, é. Ah, mas isso quando a gente nasce de família pobre, você aprende. Falei por eu. Tem que dividir banheiro. É, dividir banheiro. Fica com o seu pezinho aí no chão. Sala da marmita. Ninguém na minha família quer saber. Não tem diferença muito de um para o outro. Então, assim, você mantém muito pelo chão. Eu sou filha de bancário. Bancário do ABC. Eu fui estudando as coisas, mas também não acho que isso seja, vamos dizer, te faça uma pessoa muito melhor. Porque se você começar a achar que você tá arrasando... Ô, Madalene, você tava falando do twitteiro. O Twitter é filho de banquinha. É um negócio que é interessante que eu costumo falar lá, que existe o planeta Twitter. É um planeta, é outra coisa. Você acha que se dá muita repercussão, muita trela pro que é falado pelo Twitter? Por que o Twitter virou essa importância, sendo que não é... São meia dúzia ali, se você for juntar a população do Brasil, é meia dúzia de pessoas reclamando. Por que que dão tanto ênfase e tanta preocupação pro YouTube, sendo que boa parte dos cancelamentos começam lá no Twitter? O Twitter, ele é minoritário, absolutamente minoritário em todos os países. Mas quem que tá lá? Jornalista. Então, no Twitter, é uma forma de você levar cancelamentos para a mídia. E de você levar coisas muito infames contra pessoas do tipo, eu sou transfóbica pra esse povo. O Léo Lins é racista. Então, pra você carimbar alguém, precisa ser no Twitter. E também porque a imprensa bebe dali. Então, é por ali que você começa a fazer uma espécie de concorrência desleal. Então, por que que você não pode ter tal comediante aqui, não pode... Não, você vai pôr o nosso, porque o outro é racista. Você consegue isso, é no Twitter. Você não vai conseguir isso em outra mídia, porque isso pode ter até um público maior. Eu vi cancelamento de gamers no YouTube, no Instagram, mas não chega na grande mídia. Então, você não consegue disputar... Você não consegue tirar o mercado dele, ou roubar a posição dele, fazendo esse tipo de cancelamento, igual o gamer faz no YouTube. Você tem que botar no Twitter, porque assim, se saiu em toda imprensa que o fulano é racista, então não vamos contratar pra festa de fim de ano da empresa. Vamos contratar quem? O Bonzinho. Sim, o Legalzão. O Legalzão, o Zé Bonzinho, que é Legalzão, segundo qual critério? Do Twitter. Não é por isso que o jornalista tá meia boca? Porque aí o jornalista fica com medo de ser jornalista, justamente pela essa onda de cancelamento. Aí ele prefere repostar o que o terceiro disse do que ele dar a opinião dele. Ele não vai por esse caminho? Eu acho que vai por esse caminho, Fuzinho, mas é que eu sou de outra era geológica, né? O meu primeiro chefe foi o Fernando Vieira de Mello, criador do jornalismo da Jovem Pan, nome do túnel da Rebouça. Seu Fernando me dizia uma coisa assim, filha, jornalismo não é uma profissão pra covardes. Então, se ele ficou com medo, vai fazer outra coisa. Se você é covarde e tem muito medo, até no jornalismo você tem a área em que dá pra ser covarde. Você cobre uma coisa ali, lançamento de produto, não sei o quê, e faz isso agora. Se vai pro embate mesmo, você tem que ter uma dose de coragem e não pode ter medo do que eu chamo de Che Guevara de apartamento. Que bonito. Basta lá a vitória sempre, tem a bandeirinha, a tatuagem. É, ele tem a tatuagem, ele tem tudo. Ele só não tem o esforço pra ser um Che Guevara. Se apertar muito, não sabe passar uma camisa. Não desce no 2F. Mas fala, gente, mas fala que parece aquela bravataria toda, uma coisa. Agora, assim, o que o Fusil falou da preguiça do jornalista, não é só o jornalista chancelar o que é a agenda dessa patota, pegar essas coisas do Twitter e falar assim, não, vamos fortalecer o que a agenda da galerinha bonitinha aqui precisa expor. Olha, então vamos pegar ali, além da preguiça, talvez, eu acho que não é só preguiça, não tem um pouco dessa canalice mesmo, dessa agenda de tipo, vamos mostrar só a parte bonita da turma? Isso é grana, Rogério, isso é grana. O povo vem falar pra mim de ideologia, não, porque é ideologia, não tem ideologia. Começa com uma ideologia, vira lucro, termina com pilantragem. É sempre assim. É isso mesmo. Isso é grana, por quê? O que eu tô falando não é nem que o cara faz de caso pensado ou que pedem pra ele. Se você repetir as verdades absolutas da patota delirante, vier com esses papos que não param em pé de forma acadêmica, racismo estrutural, lugar de fala, vier dizer que esse povo que fez esse tipo de teoria é intelectual, quando não é reconhecido assim na academia, você vier repetindo essas coisas, como é que é, microagressões, por não sei o quê. Porque se você repetir isso, dentro de várias empresas jornalísticas, você vai crescer rápido. Sim. E se você for influencer, você vai arrumar publi muito rápido. Então é um jeito do cara crescer na carreira, é grana. Eu conheço gente que repete essa baboseira e não aguenta mais. Aliás, queria até dar um presente pro Samidana. É isso aí, gente. Não tá ouvindo o que eu tô falando, mas vou te dar um presente. Não, não tá. Ele tá corrigindo prova. 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 A opção agora é da Go New. Governança social sem ideologia e na prática. Ah, o ianji que a turma gosta de colocar, né? Então, mas isso é destinado a empresas que querem resolver questões sociais, mas já perceberam que tem uma galera que faz só perfumaria. Forçação de barra, né? A gente faz formação de conselheiros de empresas e vários C-Levels que participaram das nossas formações fizeram esse livro. Eu terminei ontem a edição revista e ampliada dele que eu vou mandar. Espero que você goste. Vou ler. Você sabe que a The Economist, no ano passado, fez uma... Acho que foi no final do ano. Ela fez uma crítica à ESG. A Woke. A Woke. É. Falou o seguinte. Falou, olha, uma coisa é o discurso, que é muito bonito, muito moderno, outra coisa é a prática. E ela falou das métricas. Falou, enquanto a gente não tiver métricas... Métricas validadas pelos pares, fica um negócio assim, ah, eu faço ou não. E a gente teve, esse ano, o Silicon Valley Bank, que tinha tudo de ESG e todo mundo briga. Eles faziam tudo de ESG, mas não faziam gestão de risco. E o banco quebrou. Então, eu acho que, assim, é uma evolução, né? A gente vai ter que andar com esse, porque falar assim, ah, eu sou diverso, ah, eu faço isso. Porque o que a gente vê hoje na mídia é todo mundo com o mesmo discurso. Você acha que tem evolução? Não, eu acho que não. Por exemplo, você pega essa guerra. Certo. A guerra. A guerra mostrou que o mundo não evoluiu nada. Nada. Não. Não. Foi pra trás. Você sabe que eu já esperava, até no meu livro Cancelando o Cancelamento, eu falo... Ah, tá aqui, ó. Você tem muitos livros. Tenho. Você tem muitos livros. Cada assunto tem um livro. Cancelando o Cancelamento, ó. Tá aqui, ó. Madeleine Lás. Eu também vejo você passando trote. Ah, você gosta, amiga, né? Adoro. Você conhece o Royce? Royce Grace, Royce do Cavaco. Cara, eu morro. Eu morro. Morro. Vejo. Eu tenho vários. Então, a gente tá falando do... Da guerra. Da guerra. Porque aí, no livro, eu coloco uma coisa que é o seguinte. Essa forma de pensamento woke, que eu e outros traduzimos como identitarismo, que, na verdade, simula a pauta identitária, mas não briga por pauta nenhuma, briga por dinheiro, eles têm uma lógica de oprimido versus opressores. Boa. E eu coloquei aí, no livro, esse livro, esse eu terminei de escrever em janeiro. Então, não tinha guerra ainda. Eu digo que isso ia descambar para um antissemitismo como nunca visto. Porque, na cabeça dessa gente, o que é o oprimido? Não tem a ver com a realidade. Eles definem quem é o oprimido segmentando a sociedade em caixinhas. E quem que é o opressor? É ele que vive às custas de mamãe, derrubando as regras de vida na cabeça dos outros? Claro que não. Ele não vai ser o opressor. O opressor é quem ele decide que é o opressor. E tudo funciona assim. Na cabeça desse povo, judeu é rico e homem branco. Sim. Isso. Apesar de, gente, historicamente não tem nada a ver, etnicamente não tem nada a ver. Mas, enfim, na cabeça deles é assim. E eu já via quando eles iam fazer movimento antirracista, com o Tiago Leifert eles faziam muito. Pois é, judeu, né? E eu falava, isso vai plantar uma semente. Eu trago no livro vários exemplos disso. Mesmo assim, me assustou, Emílio. Tá mais calada, né? Do antissemitismo é uma coisa violenta. A gente tá falando da Alemanha agora que estão colocando o seguro policial pra proteger o mundo. Então, mas isso aí também não é... Mataram uma lida... É, mataram a facada. A gente acabou não falando, mas... Mas isso também não é um exagero nosso. Porque tudo é muito exagerado em... Sim. O que eu acho errado, o que eu acho errado é, por exemplo, programas de televisão. O nosso grande veículo é televisão. Você querendo ou não, o cara fala, a televisão acabou. Acabou o cacete. Nada. A televisão dá 80% de audiência, é o que manda. A televisão, ela fica refém do Twitter, que tem mil pessoas. Que ponto chega. Televisão, rede nacional, rede globo. O cara fica fazendo novela pro Twitter. Hashtags. Exatamente. E fica com medo do Twitter. A gente tá aqui também pra errar. Por isso que a gente tá aqui. Que também é pra fazer um programa errado. Deu errado, você conserta no dia seguinte. E vamos embora. A comunicação é assim. É assim que sempre funcionou. Agora não. Você fica refém do Twitter. Ai, o que será que o Twitter... O que ele falou, né? O que será que o Twitter vai falar da gente? Que Twitter? Mas tem um segundo movimento. Que Twitter, porra. Eu vou aproveitar pra... Pra perguntar. Tem que fazer um break, Dede. Que é o cancelamento financeiro. Tem. Que é o cancelamento financeiro. Vai nos patrocinadores. E aí... Afeta famílias, né? Você tá falando assim, Emílio. É um público pequeno. Mas é o que os Giants lá fazem... Fizeram com a Jovem Pan. Mas se o Fato do Senhor adorou... Eu sei. Mas ele faz... Ele faz isso pra ele ter moral. Lógico. Exato. Ele tem um exército virtual pra ele. O Giants quer ele determinar o que a publicidade vai fazer. Que são milhões de... Eu entendi. A empresa e um cancelamento seletivo. Eles fizeram comigo que foi quando eu peitei. Eles tiveram que inventar uma cara. Mostrar uma cara. Uma coisa que foi. Quando eles cancelaram a Jovem Pan, a Gazeta do Povo. Eu tenho coluna na Gazeta do Povo até hoje. Todos os sábados sobre dinâmica digital. O que esses grupos fazem? Que eu acho que é o método que as pessoas têm que prestar atenção. Parece que o cara tá falando uma coisa e defendendo uma causa sempre. Ninguém nunca fez nada horroroso em grupo na história da humanidade. Falando... Ô galera, vamos sair pra ser mal. Ele finge que ele é o bonzinho. Mas tem duas coisas. Primeiro, eles não fazem lista mais de pessoas. Você já percebeu? Ele pega um só. Essa técnica chama separar a ovelha do rebanho. Porque vai todo mundo pra cima. Tem a ver com a arquitetura da rede social. Não sei quem aqui gosta de game. Vocês fazem swarm attack? Sabe swarm attack? Quando você junta todos pra atacar um só? É a mesma coisa. Potencializa o algoritmo de quem atacou. Na lógica do grupo e multidão? Entra uma lógica do grupo e multidão aí, né? Isso, exatamente. Exatamente. Só que potencializado pela arquitetura da rede social, que já favorece isso. Então eles fazem isso pra eles ganharem poder e poderem ir lá dizer pra empresa quem ela contrata ou não. E quem que a empresa vai contratar? Os parça deles. Mas por que as empresas... A pergunta é por que as empresas dão ouvidos. Porque eu concordo. Porque a publicidade é picareta. Já tomou a multidão. A publicidade, ela fala o seguinte. Aqui no Brasil, o cara entra lá, tem... Vende hambúrguer. Hambúrguer no Brasil, vem lá... Como é? Transex. Transex. O que? X-3. Japonês. Negro. Tal. Você vai pro país árabe, é a mulher de burka comendo hambúrguer. Por quê? Porque ele só quer o dinheirinho. É isso que ela tá falando. Sim, o mercado. É. Sim, mas o mercado não... A publicidade é a mais vendida. A mais vendida é publicidade. Mas o mercado não tá preocupado com esse cancelamento. E mesmo assim, a empresa ouve. Não é que o mercado... Lógico que tá ligando. Tem a ver. Mas tem a ver com o ecossistema da empresa de publicidade. Mas a empresa não sacou esse... Não. Não sacou que o cara não é nada. Exato. Porque, como ela falou, vem um exército virtual pra cima da marca. E aí você potencializa achando que é três vezes mais. Porque ela não tinha engajamento com nada. E de repente tem um monte de gente falando mal de uma coisa que não necessariamente é verdade. Mas aí é pouca gente. É pouca gente. É um exército de pequeno. E tem também o tal do robô. Que pode nem ser real exatamente. A gente às vezes fala assim... Ah, porque tem os robôs. Aí a pessoa que tá lá no meio participando daquele linchamento... Eu não sou robô. Aí ela fala... Eu não sou robô. Eu não sei se eu tenho dó ou se... Adulto, né? Falando isso. A questão do robô é o quê? O algoritmo, quando você mostra uma coisa e uma pessoa reage, ele vai mostrar pra mais uma. Dez pessoas reagem, ele mostra pra mais cem. Então pra que serve o robô? Quando você põe uma coisa, você bota cem robôs pra verem. Já vai pra dez mil. Que é pra pegar quem? O otário. Que é quem trabalha de graça pra esse povo o tempo todo. Então assim, toda vez que tá todo mundo atacando um... E você sentir aquela vontade, saiba que tão te usando. Tão te usando. Não existe ataque espontâneo. E tem grupos de WhatsApp, de Telegram, que eles falam assim... Vamos atacar aqui. Exato. É organizado. É uma orquestração... Lógico. Tem que fazer um break pro Dedê. Pra você, Dedê. Ou pra turma do... Do cancelamento. Do cancelamento. Tá aqui o livro, ó. Cancelando o cancelamento. Eu acho muito legal o cancelamento. É, porque você... Sem cancelar. É igual... Sem cancelável, Emílio. Você é um patrimônio nacional. Eu sou... Atentado. Você já viu a foto do São Sebastião ou não? As flechas, né? Põe a foto do São Sebastião. Põe o São Sebastião. Tá lá firme. São vinte e sete flechas as quantas? O São Sebastião? Eu acho. Uma flecha a mais pra São Sebastião. Não é nada. São Sebastião. Ele fala... O que é mais uma flechada? O que é mais uma flechada pra São Sebastião? O que é mais uma flechada pra São Sebastião? E eles demoram. Olha aí, ó. Olha lá o São Sebastião. Olha o Emílio. Ai, gente. Vou mandar uma foto de santo melhor pra vocês. As que passaram o partido. Gente, vou mandar as melhores, hein? Pelo amor de Deus. Vamos fazer um break pro São Sebastião. Isso. Vai lá, manda o break, Dedê. Bom, mas você acha... Olha, Reginaldo. É o Reginaldo. Reginaldo. Beijo pro Reginaldo. Reginaldo foi meu operador em outra era geológica. Isso aí tem história. O bom pra caramba esse aí, hein? Esse é bom. Esse é bom. Você tem que fazer aqui o programa. Sim. Vou fazer uma campanha. Já passei da idade de fazer programa. Não, não, não. Tem que vir aqui fazer o... Então eu não quero ganhar pouco. Milf. Não, vem aqui ganhar pouco. Milf. A Milf da Pan. Milf é mães independentes, lindas e felizes. É bom isso. Eu vi na revista de Jequitice. Muito bom. Você tem que vir aqui e fazer programa aqui na Jovem Pan. Aqui tá... Posso fazer um... Tem que entrar no lugar do Sami. No lugar do Sami. O Sami Dano. Eu quero entrar na concessionária dele. É, o Sami 9. O Sami 9. O Sami 9. Manda uma mercedinha pra mim. A MF em pote. Melhores blindados. Você tá onde? Você tá onde? Eu tô... Olha, eu sou uma jornalista que consegue trabalhar em todos os polos ideológicos ao mesmo tempo. Eu tô diariamente no Antagonista, cinco da tarde, com narrativas antagonistas. Que eu falo fato, a narrativa da direita, a narrativa da esquerda e a minha opinião. Boa. Eu tô de segundas e de sextas, no Wall News, comentando notícias. Aos sábados, eu tenho uma coluna chamada Cidadania Digital na Gazeta do Povo. Eu sou sócia da GoNeal, uma edtech de formação de executivos e de conselheiros também. E também tenho uma coluna no Instituto Monitor da Democracia. Mas como tava pouco que eu tô competindo com o pai do Cris, tava pouco, tinha muito tempo sobrando. Eu falei, eu vou entrar nessa briga pela liberdade de expressão. Porque o cancelamento é uma forma de você acabar com a liberdade de expressão. Sim, perfeito. Então, eu tô trazendo isso pra vocês em primeira mão. Primeiro, eu fiz um podcast. Que é toda quarta-feira, à noite, oito horas da noite, se chama Pode Falar. Brega pra caramba, né? Adorei, eu gosto de coisa cafona, raiz. Pode Falar. Doro, pode falar. Mas tá... Que, aliás, o primeiro episódio foi com o Léo Lins. Boa, muito boa. Aí, eu agora, do podcast, a gente desdobrou pra um projeto. Que eu tô falando aqui pela primeira vez no nome. Então, aí sim... Aliás, coincidência, porque a gente chegou nesse fim de semana ao formato final. Eu tô lançando o Instituto Direito de Fala, que é o Instituto de Defesa da Liberdade de Expressão, tanto com a atuação pública, atuando, falando nos casos em que a liberdade de expressão tá sendo tolida, como preparando as pessoas. Tanto pra garantir a sua liberdade de expressão do até onde posso falar, quanto pra efetivamente ter uma liberdade de expressão. Porque você só tem liberdade de expressão se você tem a plena compreensão do que você tá ouvindo, e se você consegue articular aquilo e se expressar. E hoje a gente não tem isso. A pessoa vê alguém falando um negócio lá, ela gosta da pessoa, ela repete. Sim, é. E aí, quando vão questionar, ela não sabe responder, ela fica muito nervosa, ela fica muito violenta, e começa a rebater. Então, agora eu tô com esse pacote completo. Essa questão aí da liberdade de expressão, a gente ainda tem isso mesmo? Ou a gente tá com um alto sensor? Porque o que a gente vê, você usou o exemplo do Léo Lins aí, pegaram o Léo Lins, colocaram a cabeça dele em praça pública, pra, pelo menos pros comediantes falarem, não faça o que ele fez, que não é onde você vai parar. Isso acontece com o Léo Lins, já aconteceu com o Digital Influencer, acontece com o Deputado. Tipo, ó, não faça o que a gente não quer, senão você vai acabar que nem esse cara. Você acha que a gente ainda tem a liberdade de expressão? A gente tem a liberdade de expressão, porque a gente não tem um aparato de censura estatal. Mas a autocensura não é complicado? Quando eles usam isso pra gente se autocensurar, não é... A autocensura, ela é complicada, é por isso que eu abri o Instituto. Porque a gente tem que saber brigar contra isso. A autocensura, quando você tá sozinho, você fala, meu, não vou falar nada, mas se tem várias pessoas juntas, cada um vai ter o seu momento que consegue botar a cabeça pra fora. Então, por isso que precisa juntar. A gente não tem uma censura no aparato estatal, mas o espaço da liberdade de expressão, ele tá sendo reduzido, porque as pessoas têm de repetir bordões dos grupos aos quais elas pertencem. Se ela não repetir aquilo, o próprio grupo ataca a pessoa. Se o cara... Vou dar um exemplo. Quem lacra, não lucra. Como isso se passa? A pessoa fala, quem lacra, não lucra. Isso é brega também, né? É brega. Como é brega. Olha quem lá... Vem aqui pra mim. Quem ou? Olha, lição de mão. Olha, quem lacra, não lucra. Eu preciso. Qual é o problema? Você vai fazer uma avaliação. É muito capô. Você vai fazer uma avaliação fática, uma avaliação lógica. O problema é precisamente o oposto. O problema é que quem lacra, lucra. Por isso que você tem o Zipinjaya. E muito. Aí eu falo isso, a pessoa fala, então você é a favor do Felipe Neto? Quer dizer, a pessoa nem compreende qual é o tema que está sendo debatido. Nem leu o que você falou. Ela cata uma frase, quem lacra, não lucra. Ela acha a frase legal porque ela se despertou falando aquilo. Aquilo não tem ponto de contato com a realidade. Mas quem está falando, ela gosta, ela sai repetindo. E quem fala o oposto, eles se juntam pra bater na pessoa. Mas isso não é uma visão que tem lá nos Estados Unidos? Por exemplo, a gente viu o da Budweiser lá. Os caras fizeram lá. Eu converso com ela. Ele é jornalista. 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 Ele quer a consultoria sem pagar, né, Emílio? Nós conhecemos isso aí, como é que funciona? Lógico, né? Tem a já divulgação. É uma pergunta. Mas isso não é, sei lá, que ela não lucra. Não é questão que nem... Lá nos Estados Unidos a gente vê isso. Quando tem a forçação de barra da cultura woke, as pessoas boicotam o caso da Budweiser. Tem um caso, que é o da Budweiser. Tem da Target, tem vários. Tem da Target, mas que tem perda de ação na bolsa. A Disney tá caindo também. Não, a Disney também tá saindo por conta de... Tá caindo por conta de trabalho atabalhoado, de inclusão também. Perderam muitos CEOs, perderam muitos C-levels, porque foi aquela coisa de cota. Quando você cria uma cota pro cargo mais alto, o cara que entra, já tá todo mundo pronto pra puxar o tapete dele. O que aconteceu na Disney? Foram fazendo isso de cota, de mulheres, de negros, de não sei o quê. Sim. O que que acontece? Já estavam prontos pra puxar o tapete da galera. A galera tá saindo. Até que a cota é o pior, né? É, cota funciona na entrada. Cota não funciona... Isso assim, tem estudos mostrando. Na entrada, na igualdade de oportunidades, funciona. Você dá como prêmio o cargo mais alto, não funciona porque a pessoa entra lá com o alvo nas costas. Todo mundo querendo puxar o tapete do cara. E mais uns que já são preconceituosos mesmo, querendo dizer, não, porque mulher não faz... Não, porque não é... Já tem. Aí junta a fome com a vontade de comer, né? Mas será que eu mais gostei do livro Cancelando ou Cancelamento? Um belo título, inclusive. Muito obrigado. Qual é a ferramenta pra você não ser cancelado? Olha lá o que ele quer ser. Todo mundo hoje em dia quer ser rico, bonito e famoso. Eu tô tentando fazer uma escada pro livro maravilhoso dela, porque ela teve algumas visões. Uma sobre o crescimento do antissemitismo, como você citou aqui. São ferramentas que utilizam pra cancelar. Como é que combate, então? A questão é, não é ser você vai ser cancelado. É quando. Porque enquanto houver permissividade com pessoas que se juntam em grupo pra atacar outras e não permitem perdão, compaixão e nem redenção, vai existir o cancelamento e esse povo vai ganhar dinheiro e o seu dia vai chegar. O que você tem que ter é o seu grupo pra quem você fala, que te conhece. Nicho. Nicho. E um colchão, vamos dizer, de credibilidade, de que você é bom naquele nicho e que não vão te tirar. Tem pessoas que são incanceláveis, que tem grupos muito fortes. Por exemplo, tenta cancelar um Bolsonaro ou tenta cancelar um Lula. Você não vai conseguir. Já tem base e a base. Tem uma base já que apoia. A boia é gigante. O cancelamento... Deixa eu perguntar um negócio pra você agora. Pergunta séria. Vamos ver. Vestas francesas. Excelente, vai ser aí até. Você, eu vejo você como muito independente. Você é uma jornalista independente. Você não tem patota, você não tem nada. Não é mais difícil? Ah, é? Mas eu não gosto de ser ridícula, né? É? Eu prefiro vida difícil e vida ridícula. Eu não ia conseguir viver com isso. Eu preferia fazer outra coisa, se fosse pra me render alguma coisa. Porque aí as pessoas ficam, né? Você fica apanhando dos dois lados. E são os dois lados muito virulentos, muito infantilizados, né? Eles acham que eles entendem do que eles estão falando. Eu acho muito divertido isso. A pessoa nunca pisou no STF, não sabe como funciona. Nunca pisou no Palácio do Planalto, não sabe nem do que está falando, como é feito um orçamento. A diferença de um contrato de prestação de serviço, de um contrato de serviço sob demanda. Mas ela tem opinião. Ela acha que ela tem opinião daquilo. Então, assim, eu acho que todo mundo tem que participar. A minha participação é o quê? Eu sou jornalista. A minha participação é prestar um serviço para o público. Se eu quiser ficar do lado de algum político, eu saio e vou fazer campanha pra ele, como já fiz. Saí, fui assessorar o cara. Agora, o problema do Brasil também é proliferação de otário, né? Ah, sim. Então, como é que o cara vê um jornalista defendendo um político, cara? Mas não é a forma mais cruel. Porque é o seguinte, o que os imbecis do cancelamento não perceberam, que é assim, ou percebem e fazem na maldade. Se eu cancelo o Alba, por exemplo, ele perde o canal dele e, consequentemente, o irmão dele perdeu, que, consequentemente, é a esposa, que é uma dependente. Então, assim, o cancelamento, ela é a forma mais cruel, isso que eu queria te perguntar, que não é só na sua pessoa. Ele vai numa cadeia de pessoas que dependem de você e aí eles vão te esmagar numa raiz que você não tem mais saída. Porque é pra dar punição exemplar, Fuzil. Porque é o seguinte, se você não entrar na minha patota, você não consegue. É o de censura. É o paredão digital. É, ele tem que dar a punição exemplar. Dá a punição toda. Exatamente. A primeira coisa é parar de premiar essas pessoas. As empresas têm que parar de premiar essas pessoas. Têm que parar de chamar pessoas que agem dessa forma. E a coisa do cancelamento, tem uma lenda que muita gente acredita, que quando você é cancelado, você se realiza porque você vai fazer uma grana. Você tá em alta. Só na fazenda. Isso é verídico pra quem trabalha com marketing e opinião pública. Pra quem tá no público, você consegue dar uma revertida. Quando você tem a indústria da publicidade, quando você é uma persona pública. Você vai tomar uma pedrada, daqui a pouco a galera percebe, ó. Foram canalhas aqui, a pessoa tava certa, não sei o que. Volta com mais força. Mas tem muitos casos que não. Eu tô pesquisando muitos casos pequenos. Eu escrevi outro dia uma coluna sobre um, que é um professor canadense, Robert Blitzko. Ele tava fazendo um treinamento desses de inclusão. Essas porcaria que eles fazem agora, não pode falar que é do mundo. Sim, sim. Enfia o cara lá, que é um professor lá, pra ouvir essa bobagem e fala que é treinamento. Aí falaram o que pro cara? Que a escravidão no Canadá tinha sido muito pior do que nos Estados Unidos. Quando o Canadá virou Canadá, nem a escravidão tinha mais. E os Estados Unidos tiveram segregação. Ele era professor de história, levantou a mão e falou, olha, desculpa, não sei se essa afirmação está correta. A mulher do curso fez dele o exemplo do racismo estrutural. Em todo lugar que ela ia dar aula, na aula, ela dava o exemplo desse cara, que era o exemplo do racismo estrutural. Começou a ter matéria que ele não pegava mais, mas ninguém falava que era por causa do racismo. Não, isso aqui deixa. O outro curso que ele ia dar não fazia mais. Ele era chefe, vamos trocar, que estamos remodelando. E o cara fazendo queixas, fazendo queixas, fazendo queixas. Isso foram quatro anos, o cara praticamente perdeu tudo, ninguém assumindo. E o cara se matou. Meu Deus, o cara se matou. Graças a uma professora. E aí ainda a nota, no meu artigo eu coloquei a nota que a mulher fez depois. Assim, sem nenhuma piedade, entendeu? Nenhuma consideração humana. Aliás, no livro eu tenho um negócio que eu trago, que é um manual de radicalização. Que foi escrito para como que você... Porque você não pega uma pessoa para você radicalizar e você fala, opa, vamos aqui destruir o cara até ele se matar? Nenhuma falar isso. Sim, lógico. Mas o objetivo do cara é deixar a minha audiência pronta a rir da morte do alvo. E ele vai fazendo isso como? Tem várias técnicas que ele vai te apresentando. Tem técnicas diferentes que você usa como meme. Isso de pegar uma pessoa só e atacar todos e separar a ovelha do rebanho. E esse cara, olha que curioso. Ele começa como antirracista vegano. Meu Deus do céu. Jesus. E se torna neonazista trampista. Que é isso que eu falo, gente. Não é ideologia essa parada. É grana. É, total. Eles usam o vocabulário ideológico, então todo mundo confunde, acha que é ideologia. E aí você vai enfrentar com uma arma ideológica. Mas o lance dos caras é grana. É briga de mercado. Uma dúvida que eu tenho, que tem assim. Tudo bem, existe a turminha do cancelamento, existe a política do cancelamento. Você ficou com medo, você tirou a piadinha da Xuxa. Ele tirou no Twitter. Mas aí é o processo. Ele falou da Xuxa, não se fala. Cagou de mim. É, da Xuxa não, gente. Nossa rainha. Nossa rainha. Posso explicar? Vai lá. Eu sou de um reino. Ele foi com medo. Deixa o teste da medrosa aí. Misoginia. Olha a misoginia. Interrupt. Capacitismo. Capacitismo. Não, a pergunta que eu queria fazer é o seguinte. Existe essa questão toda, só que também existe o escudo que é, ah, eu tô em desconstrução. Isso. Só que isso só funciona pra um lado, né? O cara foi lá, fez uma merda e, ah, desculpa, mas eu tô em desconstrução, eu não vou fazer mais isso. Só que assim, existe uma outra turma que se fizer a mesma coisa, ou até menos, e falar, ah, eu tô em desconstrução. Não, não, não quero saber, isso que você fez é imperdoável, então você vai ser cancelado. Por que isso existe só pra um lado? Porque é o lado que quer dominar o mercado e que é um lado que domina a mídia. A mídia sempre foi ideologicamente esquerda. Sempre foi, tudo esquerdinha. Sempre foi. Não, não, 24. É. É, 24. Eu sei o que eu passei, Emílio. Cabelo azul. Então, mas você é muito, você é muito diferente, porque você... Os caras falam, ah, ela é isentona. Eu não considero você isentona, eu considero você uma pessoa que olha como todo jornalista devia olhar, de cima. Você olha aquele negócio, você não entra na disputa. Então, eu gosto muito das suas considerações, do que você disse assistindo em podcast e tal, porque você vê aquilo lá de uma maneira diferente. Sem torcida. Sem torcida, você vê... Não sei se é porque eu gosto também, e eu tenho bom gosto. Obrigada, Emílio. Não pode ser equivocado. Olha lá, olha lá. Você não afundou tanto. Me desculpem vocês. A questão é o seguinte, um jornalista sério não apoia político, às vezes nem com voto. Isso o Matina Suzuka falava, é a escola antiga de jornalismo. Você não apoia político, ponto. O político está ali para ser escrutinado e criticado. Qual é o papel do jornalismo na democracia? Ver o que o político está fazendo que não deveria fazer e passar para o público. É só isso o papel. Se o cara está torcendo para alguém, ele já está te enganando. O julgamento é de quem lê, né? É, o julgamento é de quem lê. E eu posso dar a minha opinião. Por isso, lá no Antagonista, eu faço isso. Eu falo quais são os fatos. Aquele é o disco, né? Que, quem, quando, como, onde, por quê, ponto. Aí eu falo a narrativa da esquerda, falo a narrativa da direita. Eu faço as duas, Emílio, que eu podia entrar para o PCO e para o bolsonarismo ao mesmo tempo. Com a camisa casada. Ao mesmo tempo. E depois eu opino. Mas, assim, a minha opinião, o cara pode ter uma opinião diferente da minha. Ele pode querer opinar sobre outro ponto. A questão que eles falam que é o isentão, porque, assim, como a gente tem um problema de educação, um problema cognitivo, um problema de fala, de expressão, de leitura, o que é uma decisão para a pessoa? É decidir entre Lula e Bolsonaro. Ela não vê mais nada como decisão, porque ela tem tanta dificuldade de compreender o mundo político, que ela não vê que você tomou outra decisão, que é entre apoiar político e não. Entende? Sim. Ela não consegue ver que tem outra. Ela quer ficar naquele grupo que está um contra o outro e só entende essa dualidade. E para eles isso é muito bom. Claro que é. Para o político é maravilhoso. É aquele político. Ele precisa da divisão. Porque você só tem um para brigar. Entendeu? Quando você tem esse que eles chamam de... Polarização. Polarização. É bom para quem está na polarização. Lógico. Só para eles. É claro, porque ele ganha mais poder. Você sabe que, no livro eu trago isso, essa polarização, no exterior, onde se estuda o processo democrático, ela é chamada de polarização tóxica. Por quê? Porque não é mais um debate político. Você desconfia moralmente de quem tem uma visão política diferente da sua. Então, se o cara é lulo afetivo, ele vê um bolsominion. Ah, isso aqui é terrorista. Se o cara é bolsominion, ele vê um lulo afetivo. Ah, isso aqui não deixa nem chegar em casa que é apoiador de ladrão. Ele não consegue ver que é só um voto, que é uma parte da vida da pessoa. Mas, nas sociedades onde isso vai se instaurando, você está tendo fechamento democrático no mundo inteiro. Então, mas porque virou moda, né? Mas é... Agora, o que... O meu pensamento... Eu tenho... Eu sou... Isso é o quê? Eu sou rabugento, mas eu sou otimista. O meu pensamento é um só. É que isso sendo moda, moda passa. Opa! E a melhor coisa do mundo é se isso passar. Passar essa moda. Sim. É uma moda. Sim. É uma moda. Eles estão muito por cima. Os políticos, a política. Pô, a gente tá... A gente faz um problema meio político. Mas será que é moda? É moda. É moda? Tomara que seja. Mas será que é moda ou será que faz parte do que ela falou no começo da entrevista do algoritmo? Eu acho que é moda. O algoritmo que colaborou... É porque virou uma novela do mundo real. Não, mas as pessoas estão... Acordando? O gigante acordou. As pessoas estão aprendendo isso. Eu lembro que eu comecei a falar dessas coisas em 2015. O povo me tratava de louca. Por quê? Não tinha percebido ainda, entendeu? Mas as pessoas estão se ligando. Eu acho que esse povo... Você lembra quando tava na moda? Aquele cabelo chitãozinho e chororo. Opa, mullet. Adorava. Mullet. E aquela coisa que você vê que tá na moda... Semidoninho. Ninguém gosta. Mas não dá pra você falar que aquilo tá ridículo. É a volta da pochete. Pochete. Pochete que tá na moda. Pochete trans... Pra ir no Lollapalooza. Pra ir no Lollapalooza. Você olha e fala... Mano, 40 anos na cara. Isso. Boné do MST pra fazer cosplay. Falei pro Patrick Maia. Eles fazem cosplay de MST. Pai de pet. Pai de... É. Pai de pet. Pai de planta. Tudo moda. Pai de pet não. Vai dormir. É o tipo de coisa que pegar mesmo não pega com o povo. Não. Com o povo não pega isso aí. Com o povo não pega. Não pega. Aí o que acontece? Quem é de uma elite, a elite ela tem voz na imprensa, a elite ela tem voz na publicidade. Tá nessa aí, entendeu? Tipo, o cara ele queria ser um revolucionário. Ele queria ser um Che Guevara. Ele vai sair do quarto dele? Que mamãe leva. O leitinho é chocolatado pra ele? Tomando todinho e jogando videogame. Então esse povo tá fazendo isso agora. Os revolucionários do Leblon. Os demais já se deram conta que chega. E tão trabalhando e pagando boleto. E tão começando a tentar parar com isso. Primeiro se tentou por meio da política. A gente viu que não adianta muito. Por quê? Porque os dois lados lucram. Isso. O que é a favor lucra porque cala todo mundo. E o que é contra lucra porque ele é a única forma de combater aquilo. E aí muita gente fala assim pra mim. Não, mas como que você quer combater o cancelador se você não usar a mesma arma dele? O que você tá querendo combater? Ele tá certo ou tá errado, caceta? Se ele tá errado, o jeito dele fazer as coisas não pode ser o vencedor. Você tem que agir de um jeito. Porque assim, o cara que é ruim, quando que ele ganha de você? Quando você vira ele. Se você vai cancelar o cara, você dá razão pra ele. O mundo dele é o que impera. E quem que cancela melhor? É o cancelador atual, que já é o pioneiro, que já tá por cima. Essa que é a questão. Tem que parar de poder valer essa lógica. Tem que parar de calar pessoas. Porque eu vejo isso. Tão calando o Danilo Gentili. O Danilo Gentili acho que já dorme no fórum, né? De tanto processo. Ele já tem a casa lá no fórum. Tem o motorhome lá. É, tem o motorhome. Isso de comediante processado, gente. Que loucura do caramba. É novo também, é moda também. É, se o cara conta piada, é sério. Se o político fala um negócio, não. Não era isso que ele queria dizer. Se você falar sério, a barbaridade, beleza. Se você contar uma piada, é pior. É engraçado isso. Outro dia eu peguei um cara falando... Mas isso é burrice do ouvinte, né? É. É burrice. Por quê? Qual é a lógica dele? Cancelar o cara que eu gosto, eu vi o outro que tá lá falar um absurdo, agora eu vou fazer o mesmo pra cima dele. Tem uma... Isso acho que vai soar intelectual... Intelectualóide, desculpa. Pra gente que é tão burro, né? Não. Mas é porque assim, é um sentimento... Eu entendo, eu falo pra eles. Não, é um sentimento que... É uma palavra que existe só em alemão. Que chama Schadenfreude. Que você sabe o que que é? É a pimenta no dos outros. Exatamente. Schadenfreude é o sentimento de prazer que você tem quando vê alguém de quem você não gosta se dá mal. Exato. Esse é o principal motor da rede social. Boa. É isso aí. Aí a pessoa fala pra mim, não, mas eu sinto isso mesmo, eu acho que tem que se ferrar. Ok, você pode sentir muita coisa. Você age com base em qual sentimento? Não dá pra você agir com base nesse sentimento. Por isso que em rádio de show dá certo. Você quer ver aquele que você não gosta ser eliminado. O jurado zoar o seu prato, se é um rádio de comida. Sim, só que quando você age na política, você age na política com base em quê, por exemplo? Isso do cancelamento, você quer incluir. Você tá incluindo com base em quê? Com base em xingar quem você não gostou do que falou? Isso não vai incluir ninguém? Vai incluir quem? Então, mas quando é que a gente viu de uma discussão política ultimamente que o cara vai discutir política pública? Não tem mais empenha. Não tem pauta. Não tem, não tem mais essas pautas. Não tem mais. Não tem plano de governo. É, você é nazista, você não sei o quê. Nem debate. E pra prefeitura, né? Exatamente. Pra prefeitura, os caras estão discutindo. Então, enquanto houver otário, o malandro não morre de fome. Boa. Né? Eu queria pôr essa frase na bandeira nacional, Emílio. Mas aí, mas aí também, mas aí também, o que nós vamos fazer? Também não tem jeito. Eu acho que tem. Pátria educadora. A questão é... Pátria educadora. Da Dilma. Da Dilma. É, da Dilma. Mas isso era dar dinheiro pro cara fingir que tava fazendo faculdade, né? É, também. Mas assim, a formação de base é uma coisa fundamental. E a outra coisa é, as pessoas entenderem que as redes sociais mexem com as nossas emoções. São decisões emocionais. Então, a pessoa acha que ela racionalmente tá decidindo uma coisa. Mas no ser humano, não existe. Não é um bicho capaz de decisões racionais. É um bicho emocional que também raciocina. Ou seja, que também faz uma organização lógica do pensamento. Mas a gente tem que saber que o primeiro da gente é o coração. Por quê? É emoção, né? É emoção. Então assim, quando alguém de quem eu não gosto se deu mal pra caramba, eu fico muito feliz. É sensacional. Delícia. Como é que você usa isso, por exemplo, pra fazer um jornalismo isento? Eu não gosto de um cara. Fala um negócio que ele se deu mal. Eu vou olhar redobrado. Vou falar, peraí. Eu tô tanto... Agora que eu vou dar notícia, né? Não, eu não vou dar essa notícia. Não, não você. As pessoas usam essa ferramenta. É, as pessoas já vão querer falar. Como eu sei que isso é um viés cognitivo, eu paro. Falo assim, não. Deixa eu ver direito, porque eu quero tanto que esse cara se ferre. Quero tanto. Que eu vou pra fonte, sério. Que eu tô indo atropelando a lógica, atropelando o bom senso, atropelando tudo. Então isso é uma coisa. A outra coisa, além de conhecimento de você, aprimorar a habilidade de leitura, de expressão. A pessoa fala assim, fulano fala a verdade porque o fulano está xingando. Nenhum adulto que tá xingando num espaço público tá falando a verdade. Ele tá te engambelando. Ninguém gosta de conviver com quem é desagradável o tempo todo. Você vai levar pra sua casa um cara que abre a geladeira, põe o pé no seu sofá? Não vai. E ele tá fazendo isso por quê? Porque ele chama atenção. Você vai dar poder pra ele. Ele vai ganhar poder com isso. E aí, lá ele vai se comportar. E você vai ficar se comportando feito um porco e ninguém vai querer falar com você. Então acho que tem isso, da pessoa ir aprendendo. E sabendo onde se colocar, né, Emílio? Sabendo identificar o que é uma narrativa política. Aquelas frasezinhas. Narrativa. Mas acho que... É difícil porque hoje em dia, o que eles chamam de pós-verdade. Isso. Você tem um fato, a guerra. Você tem um fato, cada um vê aquilo lá. Tem a sua versão. Não entende nada, a gente não entende nada. Mas você tem a sua opinião formada sobre aquilo que tá acontecendo. Como se estivesse em Gaza, inclusive. Claro. É, o cara não sabe nem onde fica. Você deu um mapa. Pega uma baldeação no metrô. É, nunca foi em Osasco. O cara não sabe onde fica. Então, mas isso aí o jornalismo perdeu. Porque, por exemplo, como é que eu fazia? Eu pegava a página 2 da Folha. Aí eu lia lá o editorial. Tinha os colunistas que eu gostava. E a minha opinião era... Eu falava, caramba, eu concordo com esse cara. Aí veio essa rede. Que ficou uma confusão danada. Mas também é bom, né? Também que se dane. É, porque os idosos... Que se dane, viu, Madeleine? Eu acho que a gente tá navegando. Que se dane. A gente tá navegando. As coisas mudam. É. Tudo muda, vem moda, passa moda. Então, assim, a gente já achou que isso aí era a libertação. Agora vai ser democrático. Lembra? Lembra? Eu acreditei nessa... Você sabe que eu fui da equipe que fez todo o arcabouço técnico pra botar o STF nas redes sociais. Eu fiz isso. Você foi do STF, né? Fui, fui. Fui no STF. Ganhei prêmio da ONU no STF. Pelo meu trabalho no STF. Pô, Madeleine é fera, amigo. Porra? Fera, fera. É que você não é muito Robert. Low profile. Você é muito low profile. Você é uma... É, eu sou mesmo. Você não é Robert. Não, mas é que o meu... Eu sou da época que o jornalismo era um business... Era um ofício de ler, de escrever. Eu gosto muito de dar aula. Isso de aparecer é uma coisa que vinha pra mim, pra você também. A sua geração era isso. A gente aparecia como uma parte do ofício. Não era um objetivo aquilo. Sim, sim. Era trabalho. Era trampo. 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 Estamos aqui trampo. Trampando. O meu trampo é o quê? Eu vou servir mesa, beleza. Eu vou aparecer aqui, beleza. Só que o trampo de aparecer, a gente tinha uma noção de que aquilo tinha uma responsabilidade. Ninguém botava... Você coloca a cara, né? Você coloca a cara. Você coloca a cara, você tem... Por isso que eu falo pro povo, eu não levo a sério nada que ninguém fala anônimo. Não levo. Se é uma, sei lá, uma denúncia pra polícia, não sei o quê, ok. Mas se é uma opinião que a pessoa usa do anonimato... Num avatar do Twitter, meu amigo. Não dá pra você levar a sério. Mas eu acho que isso de... Isso de querer aparecer muito, ou de falar gritando, de ter verdades absolutas, surfou um pouco essa onda dos influencers. Mas o que eu vejo agora é que as pessoas já começam a se conscientizar. Tá meio que enche o saco, né, Emílio? Por isso que é importante você estar aqui hoje e, pô, é um privilégio conversar com você. Maravilhosa. Vai me dar... Eu sou muito fã da Madeleine. Ai, obrigada. Deu show, hein? Devia estar aqui na Jovem Pan. Terceiro convite que você não aceitou. Ela não quer ganhar porra, sabe? O que a gente fala? Tá aqui. Não, mas só se for com o Emílio. Só se for com o Emílio. Emílio e Madalena. A última vez você fazia com Aros. E entrava com Inter. Quando foi? Aquilo até 2016. Não, mas aquilo eu tive vários partidos. Teve Aros, teve o Marcelo Matos. Era um programa só, chamava Radioatividade. Isso. Que foi o primeiro projeto de podcast. Eu trouxe um projeto de podcast aqui em 2014. Caramba. É, mas ninguém levou a sério. Ninguém acreditou. Ah, imagina. Aí o que eu resolvi agora na minha vida? Eu sei que quando você vem com uma coisa antes, porque você tá estudando, as pessoas não levam a sério. O primeiro curso que eu fiz de como o mundo digital ia impactar o jornalismo foi em 2001, na Universidade de Austin, no Texas. Chamava Computer Assisted Reporting. Nossa. O chat GPT da época. Então, mas aí eu vi que não era só uma máquina, que era uma nova forma de relacionamento. Aí eu trazia essas coisas e ninguém acreditava. Aí eu falei agora, eu não vou levar pros caras que não vão acreditar. Eu escrevo o livro, aí eu deixo o livro lá publicado. Cinco anos depois, o cara fala, pô, a mulher falou cinco anos pra trás que era isso, entendeu? E agora também, é, consegui isso de trabalhar nos três, né? Sim. No UOL, na Gazeta do Povo, vendo o Antagonista, me vejam lá as narrativas hoje do Milley. Eu faço a narrativa de esquerda e a narrativa de direita. Esse Milley também é... Eu já encontrei com ele, o homem que usa suíças. Já, eu fui dar uma palestra. Os caras mandaram aqui, ó. Você sabe que eu vi os caras votando? O cara tem um boné. O cara com um boné, com esse negócio. O Alba que emprestou. E eu vi. Com a Serra Elétrica. Fala pra mim, isso aí é política, Elílio. O Alba que emprestou. Isso aí não é política. É de um anime. Mas aqui tem o fantasma do comunismo também. O fantasma, o fantasma inócuo, né? Porque se tem o fantasma do comunismo, isso aí não precisa nem duas ave-maria pra ir embora. Que não deu certo em lugar nenhum do mundo, esse negócio. Não dá. Mas estão tentando. Ô, Madeleine, obrigado. Tá aqui o livro, ó. Essa jornalista aqui, jornalista com J, tá bem maiúsculo. Tá aqui, ó. O livro é o Cancelando o Cancelamento. Prazer conversar com você. Boa sorte. Espero que você venha trabalhar aqui com a gente também. Toda segunda-feira vai estar com a gente agora. Eu quero trabalhar com o Emílio. Não, Emílio. Classic Pampo. Eu quero trabalhar com o Emílio. A gente fazia um Classic Pampo. Classic Pampo. Da época que as pessoas liam, conversavam. Vai fazer a TV Mapping. Da época que a pessoa te perguntava um negócio, você não sabe, você fala, eu não sei. É isso aí. Né? Outro dia eu falei um eu não sei num programa. O programa quase acabou. Mas eu não sei. A gente... Tchau. 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 Tchau, tchau.